Eu tenho dedicado mais a música da igreja, né? Eu tenho estudado bem, estou fazendo a minha parte com ela, estudando, só que eu tenho mais dedicado na igreja, e também é o tipo de música que eu mais gosto. Muito bem. Então, eu tenho percebido, eu sou professora de Fábio, professora de Piano, tenho esse privilégio. E trabalhando com ele, conversando, acompanhando o estudo dele, eu tenho descoberto que ele é um menino missionário. Então, eles são estudantes diferentes. O Fábio é um menino missionário. Ele tem experiências muito bonitas. Por exemplo, na escola, Fábio, não falando do piano, lá na sua escola, você já rodou, já perdeu algum ano? Não, não perdi nenhum ano, por um ano. Só o pré, né? O pré é que eu tive que sair para fazer uma operação na garganta. Você teve um problema de saúde. E quando é o seu segredo, quando você ganha boas notas na escola, o que você faz para que você seja bem-sucedido nas provas no colégio? Na hora do estudo, eu faço uma oração antes de eu estudo. E na hora da prova, eu faço outra oração. Para Deus me iluminar e me dirigir, eu posso escrever na prova. Então, o Fábio tem sido um menino de oração. E eu tenho aprendido uma outra coisa com ele. O Fábio faz dois tipos de oração. Nós, geralmente, fazemos um tipo de oração. Antes de alguma viagem, de algum problema, nós pedimos a Deus e oramos. Isso é mais comum nós todos fazermos. Depois que aquilo já se resolveu bem, que a viagem foi bem-sucedida, tudo deu certo, nós esquecemos e pronto. Mas o Fábio não se esquece. Depois que ele termina alguma coisa, ele foi bem-sucedido, ele faz a outra oração. Qual é essa oração que você faz depois, Fábio? Agradecendo a Deus, Rainha, pela bênção que ele nos concedeu, coisa de programação. Então, o Fábio nos ensina a segunda oração. Depois que algo foi muito bem, a oração de agradecimento a Deus. Agora, tem uma outra oração especial que ele me contou outro dia, que ele vem fazendo. Há algum tempo ele teve essa inspiração. Conta, Fábio, para nós uma oração especial, um pedido que você tem feito a Deus daqui para o futuro. O que você deseja? Bom, eu queria ser um missionário, pregar nas igrejas, com o meu dom, acompanhando o conjunto, em todas as igrejas. Eu quero ser um missionário, no fim do mundo. Quero terminar o Evangelho na Terra. Ele tem ouvido, quando nós falamos sobre esse assunto da breve volta de Jesus, e daquelas pessoas privilegiadas que irão participar da obra final, da pregação do fim. E o Fábio se empolgou com esse assunto. Ele me disse que há um tempo, há alguns meses, ele vem orando a Deus, para que Deus me dê esse privilégio de ser um dos pregadores do fim. Aquelas pessoas que terão grande responsabilidade, grande sofrimento, mas grande privilégio de ser de Deus. Eu acho que essa oração tem agradado imensamente a Deus. Eu imagino que ele possa acender, sabe? Que você seja um dos pregadores do fim do mundo. Então, diz agora alguma coisa para animar a todos nós, as crianças, os jovens e nós mais velhos. Para que todos nós tenhamos que descobrir os seus dons para melhor servir a Deus. Vamos dar uma cena de mãos para o nosso jovem missionário, nosso pianista missionário. Que Deus te abençoe, Fábio. O Fábio não só toca piano, ele também canta muito bem. Começou a cantar muito criança. Não dá tempo de nós contarmos todas essas coisas a vocês, não dizia só. Ele era muito criança e cantava com seus irmãos, que são um pouco mais velhos que ele. Mas ainda cantam. Nós vamos ouvir agora duas peças e interpretá-las pelos três irmãos. O Juvenal irá acompanhá-los. Eles vão cantar a canção da obediência e depois, muito especialmente para as crianças. Criança, o céu é um bom lugar e é feito para você. De um famoso pregador, formidável construtor, tem mostrido na palavra do Senhor. O seu nome era Noé, dono de Itamanhavé, que ao dilúvio enfrentou com um bestemor. Ele era obediente, se Noé na ar cantou, com os bichos se salvou. Ele era obediente, nem a chuva noé pode afogar. E sou um jovem de oração, muito fiel na provação. Aos leões da coroa ele não temeu. Pois o anjo do Senhor ao seu lado se acampou e Adaniel com suas asas escondeu. Ele era obediente, o seu anjo Deus mandou e seu servo amparou. Ele era obediente, nem leões Adaniel puderam assustar. E de Jornas ou Fuljão, eu já li com atenção, na barriga da baleia foi parar. Ensopado lá ficou, por três dias que ocorreu. Foi então que começou a tesourar. Não era obediente, foi assim que ele aprendeu ao Senhor obedecer. Não era obediente, mas aprendeu que ser teimoso não convende. Estes contos verdadeiros nos falam com amor Que ao Senhor devemos sempre obedecer Muito embora sem baleia, sem arca ou leões Na palavra do Senhor devemos crer Serei obediente Pelo bom caminho sim, andarei até o fim Serei obediente A Jesus com muito amor eu hei de sempre obedecer Com amor eu hei de sempre obedecer Com amor eu hei de sempre obedecer Elefantes brincalhões em seu pai E vem, bacaquinhos a subir As costas das girafas Criança, o céu é bom lugar e é feito pra você As meninas vão poder Afagar o urso Afagar o urso Os meninos vão sorrir Ao leão dar o urso Lobos e o velho e as lá Como a Bíblia diz Criança, o céu é bom lugar e é feito pra você Se você não é criança Se você não é criança e tem cabelos brancos Se o rosto já não é bonito e as rugas já são fracas Alegre-se e veja o que vai acontecer No céu você se sentirá criança outra vez Com o coro de anjos nós havemos de cantar Pelas ruas de ouro bem felizes a passear Criança, o céu é bom lugar e é feito pra você Criança, o céu é um bom lugar e é feito pra você Alegre-se e o céu é um bom lugar e é feito pra você Amém. Há um lugar de paz para quem livre for, quando enfim o mal chegará. As tristezas daqui não lembraremos mais, compensará estarmos lá no ar. Compensará, compensará sua paz e fé, sua graça então cantar. E sentir o seu eterno e santo amor, compensará estarmos lá no ar. Não teremos mais tristes lágrimas, doce paz irá reinar. Com todos os anjos cantaremos lá, compensará estarmos lá no ar. Compensará, compensará a sua paz e fé, sua graça então cantar. E sentir o seu eterno e santo amor, compensará estarmos lá no ar. Comenzará, compensará estarmos lá no ar. Muito obrigado pelo aceno, que até agora só os guritinhos ganham aceno. Este foi o primeiro nosso, muito obrigado. Eu não sou solista, não vim para cantar, vim para conversar. E hoje eu vou conversar um pouquinho com as crianças. As crianças, ontem foi um dia dedicado a vocês, não foi? E eu vejo que essa igreja tem muitas crianças, e todas elas bonitas, muito bonitas. E vou contar para vocês, não sei quantas crianças que aqui estão, sabem qual o tamanho do nosso ouvido. Quantas crianças sabem? Olha, não estou falando do tamanho da orelha. O tamanho da orelha, tem uns que tem pequena, tem outros que tem maior. Dizem que a medida que a gente vai envelhecendo, ela vai aumentando. Tudo isso acontece. Não estou falando disso, estou falando do ouvido nosso. O Joel brinca e fala assim, eu sou mais desardinada, ele disse que acho que eu nasci com um nervo a menos no ouvido. Então, as crianças vão saber hoje. O nosso ouvido tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa. Vocês já viram a amêndoa? Aquela castanhazinha que mede mais ou menos um centímetro e meio. Esse é o tamanho do nosso ouvido interno. Você sabe, ele tem tantas ligações e as vibrações são tão rápidas, que ele produz no nosso cérebro, tanto som é emitido através da circulação, que a quantidade de transmissão é como se fosse para uma cidade, como Jundiaí, de ligações telefônicas. Essa é a quantidade de som que o ouvido humano exerce. Vocês vejam quantos nervinhos, quantas coisas milagrosas que Deus faz em nosso favor. Vocês sabiam que é muito triste, eu acho que deve ser muito triste, e a gente pensa, eu acho que muitos aqui pensam como eu, que o mundo mais triste que existe é o mundo escuro, o mundo do cego. Uma pessoa que não pode ver, deve ser uma vida muito triste, não é? Vocês sabiam que o mundo do silêncio, dizem que é mais triste? Porque a pessoa que não ouve, não ouve nada, ela é sempre uma pessoa desconfiada, ela é sempre insegura, ela é sempre instável. Então, o mundo do silêncio é pior que o mundo escuro. Agora, eu vou contar para vocês o que aconteceu com uma meninazinha de sete anos. Quantas crianças aqui têm sete anos? Ah, você tem. Então, vem cá, você. Aqui. Tem um meninozinho aqui na frente que tem sete anos. Olha, os pais dele, ele é um menino perfeito e bem bonito. A menina que eu estou contando essa história, com esse tamanho, com sete anos, ela já era pianista da igreja, ela já tocava todos os hinos da igreja. Era uma menina estudiosa, porque se destacava entre os irmãos, de tal maneira que ela foi para a escola com cinco anos. Você já vai para a escola? E que ano você está fazendo? Primeiro. Primeiro. Ele está fazendo o primeiro ano. Ela fazia o quarto. O quarto ano com sete anos. Porque os pais deixaram que ela fosse para acompanhar a irmã, que já ia para a escola. Como a irmã ia, ela queria ir junto. Então, foram. As duas iam juntas para a escola. Depois, quando ela tinha sete anos, o professor achou que ela estava muito adiantada para estar no segundo ano. Então, não deixou que ela fizesse o terceiro ano e passou direto para o quarto. Mas aí, vocês sabem o que aconteceu? Ela foi ficando boba. Vocês já pensaram? Se esse meninozinho aqui, os pais dele, dissem, ele começando a pegar o jeito de uma criança retardada, de uma criança distraída, não seria muito triste? E isso aconteceu. Obrigada. Pode-me você sentar. E isso aconteceu. Com essa menina. E ela começou a ficar completamente boba. Falava com ela e ela não respondia mais. Eu não sabia. E não falava. Porque ela não ouvia. Ela não falava. Então, os pais não sabiam o que realmente se passava. Mas ela estava completamente surda. Se tinha dado uma doença que ensurdeceu completamente. Ela não ouvia som nenhum. Assim, o pai ficou preocupado e achou que era melhor tirar ela da escola. Achou que a menina estava ficando retardada porque estava ficando acumulada de coisas, de deveres. Ela já estudava piano, ela já estudava na escola e achou que com sete anos era uma sobrecarga e resolveu tirá-la da escola. Então, ela saiu da escola. Mas ela continuou estudando piano sem ouvir. Aí, um dia. Eu vou chamar. Agora vocês querem conhecer a menina? Querem? Alguém aqui quer conhecer a menina? Querem? Pois é. Então, agora eu vou chamar a Mariazinha. Vem cá, Mariazinha. Agora é você. Isso aconteceu com ela. Com a Mariazinha. Ela até hoje é ainda pequena. Vocês imaginam que ela com sete anos devia ser bem pequenininha, não é? Mas ela sempre foi estudiosa mesmo e ela já tocava. Toca para a gente, Mariazinha, o primeiro hino que você tocou na igreja. Qual foi o primeiro hino que você tocou? Era o número 218 do Inário Adventista. E você ainda se lembra dele? Brilhando por Jesus. E dá para tocar? Dá. Então, toca lá para a gente ver como é que é esse hino. Muitas crianças aqui não conhecem esse hino, porque ele é do Inário Antigo. Ele não faz parte do Cantar ao Senhor. É por isso que vocês vão conhecer o hino agora. Música Então, esse foi o primeiro hilo que a Mariazinha tocou na igreja. Agora, eu vou fazer, porque ela nem sabe, mas eu vou pedir. E ela vai contar para vocês como foi que ela se curou. Porque ela não foi levada ao médico. E ela era completamente surda. E como é que isso aconteceu? Conta aqui, como é que vocês foram? Eu imagino que foi um milagre. Eu estava tocando piano ainda, nesse momento, estava tocando o hino número 53, do hinário Adventista. Eu aprendi naquele hinário, até hoje eu não consigo me adaptar para o hinário Cantar é o Senhor. Porque, aos sete anos, eu decorei todo aquele hinário. Então, isso ficou dentro de mim. Eu não consigo mais. E esse 53 era, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando Cristo aqui despede, para glórias com Jesus. Que feliz reunião teremos lá no lar. Eu estou cantando lá atrás dessa música. Eu estava tocando esse hino. E, nesse momento, eu senti como um tampão passou assim nos dois ouvidos. E os meus ouvidos se abriram. De repente, eu saí gritando. Nossa, estou ouvindo. Meus ouvidos se abriram. Meus ouvidos se abriram. Eu fiz aquela gritaria. E, no momento, estava tocando esse hino. E, então, voltou a audição, graças a Deus. Vocês já imaginaram, vocês ouviram um programa hoje. Vocês já pensaram se a Mariazinha tivesse vivido, passado a sua vida no mundo do silêncio? Quanta falta. E, hoje, nós não poderíamos ter assistido a esse programa e nem tê-los ouvido. Porque, graças a Deus, em um simples toque de Jesus, com sua mão, ele a curou. Ele a deixou perfeitamente sã. Ela tem um problema de audição que ficou morta. Uma partezinha do ouvido dela. Essa parte bem pequena não é defeito, não tem remédio, não tem nada. Ficou esquecida. Mas, Deus deu-lhe a recuperação suficiente para trabalhar com música e dirigir corais e quartetos. E passar a sua vida toda trabalhando na música da igreja. Então, agora ela vai cantar para nós um toque. Foi assim que Deus amou. Eu levava um grande fardo O Senhor, seriam as tuas minhas feis. Mas, com o nome a mão de Cristo, Ele transformou meu viver, Do Cove, do Cove, que gozo encheu meu coração Amo, me deixe a glória, eu sei, do Cove, que pereço-me, sai Desde o dia que encontrei-o, ele fez-me purizar Não deixei-te agradecê-lo, por sua vida, eu sei, do Cove, que gozo encheu meu coração Do Cove, do Cove, do Cove, que gozo encheu meu coração Amo, me deixe a glória, eu sei, do Cove E fez-me, sai Amém 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 Oh, bendita esperança para os vinos seus, para que eles vivam, é guardar o seu amor. Esperança que levanta o nosso olhar ao céu, de onde surgirá em breve o Senhor. Oh, bendita esperança para os vinos seus, para que eles vivam, é guardar o seu amor. Pela sua graça encontrarás a nova vida, pronto estarás quando Ele voltar. O Cristo está vindo, não irá adorar. Amigo, estás pronto? Resumirá outra vez. O Cristo está vindo, não irá adorar. Sim, está vindo. Cristo está vindo, Cristo está vindo. Cristo está vindo, não irá adorar. 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 Em segundo lugar, ao grupo, a todos vocês, a Mariazinha, o Fábio, o Fernando, o Joganal, o irmão Jorau e o Carlos. Queremos agradecer muito a vocês. Queremos agradecer e também já estender o convite, porque as portas dessa igreja sempre estarão abertas para vocês. Fomos gratos, somos gratos por vocês terem vindo, que possam voltar mais vezes. Que Deus os abençoe e continue derramando as bênçãos sobre o dom maravilhoso da música que vocês têm. Irmãos, queremos agradecer também a presença, a participação de cada irmão. Que Deus nos abençoe. Para tanto, vamos nos colocar em pé e terminar com uma oração. Pastor. 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 Pastor.